Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Aferre 2010, eu sou Alexandre Ferre e na aula de hoje vamos reservar um tempo para falarmos mais sobre IP e entender algumas regras importantes para que a nossa rede possa funcionar corretamente. Na aula passada aprendemos que o MAC Address é um endereço das placas ou dos dispositivos físicos que usamos, como a placa de rede do computador, celular, console de videogame e outros. O IP também aprendemos que é um endereço que é utilizado também para identificar equipamentos na rede, mas que este IP diferente do MAC Address pode mudar a cada vez que ligamos o nosso dispositivo na rede. Portanto, a partir das configurações que fizermos, este IP poderá ser fixo ou variável. Podemos entender que o MAC Address é um endereço utilizado inicialmente na nossa rede para que, através dele, o nosso dispositivo possa ganhar um endereço IP, que será mais flexível para as características da nossa rede. Conforme vimos na aula passada, dificilmente vamos modificar o MAC Address, mas já o endereço IP será completamente definido na nossa rede e nós é quem vamos dar as diretrizes de como será controlada na rede. Portanto, uma aula a mais sobre endereço IP será muito bem-vinda para ampliarmos o nosso conhecimento. O endereço IP obedece um protocolo que determina como ele vai ser formado e, atualmente, o protocolo que determina isso está na versão 4. Por isso, é comum a gente esbarrar neste camarada chamado IPv4, que significa protocolo de internet versão 4. Porém, este protocolo está com os dias contados e está sendo substituído gradativamente pelo protocolo IPv6. O motivo disso estar acontecendo a gente vai entender agora. Como vimos na aula passada, um endereço IP regido pelo protocolo versão 4, ou IPv4, é um número parecido com este formato, ou seja, quatro blocos de números onde cada bloco varia entre 0 e 255. Mas por que os números só variam de 0 a 255 em cada bloco? Bom, isso vem da estrutura de memória dos dispositivos eletrônicos que muitos devem ter aprendido em algum momento. Mas vamos relembrar um pouco para ajudar a todos neste curso. A memória de um computador, desde a sua origem, só trabalha com dois estados ou duas informações, por ser baseadas em microscópicos interruptores de liga e desliga, chamados de bits. Então, quando temos um interruptor desligado, podemos associar a ele um valor zero. E quando ligamos este interruptor, teremos o valor 1 associado a ele. Inicialmente, a gente poderia até pensar que a memória de um computador é algo que não funcionaria. Mas, quando pensamos que poderíamos unir diversos dispositivos iguais a este, nossa memória começa a ganhar poder. Digamos que eu tenha um farol de trânsito e desenvolva um dispositivo eletrônico para controlar este farol. Bom, eu poderia usar um bit ou um interruptor para controlar este farol desta forma. A minha placa eletrônica teria uma memória de um bit para informar se a lâmpada estaria acesa ou apagada. E esta memória poderia ser usada para duas funções, que é acender ou apagar a lâmpada do farol. E a outra função seria a de ler esta informação e mostrar em um monitor se o farol está ligado ou desligado em tempo real. Então, uma memória de um bit, resolveria o nosso problema e tudo funcionaria tranquilamente. Mas, por causa de alguns problemas de trânsito, muitas pessoas ficavam confusas com este farol. Porque, quando ele ficava apagado, muitas pessoas poderiam pensar que a lâmpada estava queimada e acabavam parando desnecessariamente. Então, os engenheiros resolveram colocar mais uma lâmpada neste farol e pensaram que a memória ainda poderia ser de um bit, onde a cor vermelha seria a chave ligada, informando como um, e a cor verde, a chave desligada, informando zero. Parece que tudo foi resolvido, mas um problema pior aconteceu. Porque, quando o verde mudava para o vermelho, muitos carros acabavam freando bruscamente e, com isso, muitas batidas começaram a acontecer. De volta para a prancheta de desenho e os engenheiros pensaram em colocar mais uma lâmpada para avisar o momento que o farol fosse mudar de verde para vermelho e, assim, evitar que os motoristas ficassem desesperados. Mas, aí, a memória do nosso farol precisava ser repensada para informar mais de duas informações, referente agora à luz amarela. E, então, os engenheiros pensaram em colocar mais um interruptor e, assim, o nosso farol teria agora uma memória de dois bits. Com dois bits, teríamos, então, quatro possibilidades de armazenar informações diferentes. Dois interruptores desligados seriam zero, zero. Um interruptor ligado, zero, um. Invertendo os interruptores, um, zero. E, com dois interruptores ligados, um, um. Agora, para facilitar a manutenção do programa, poderemos associar da forma como era antes, zero, zero, verde ligado. Zero, um, vermelho ligado. E, para a cor amarela, teríamos o código um e zero. E, ainda, teríamos o código um, um, livre para uma nova necessidade. Entenderam como, quando associamos estas chaves, nossas capacidades vão aumentando e, como cada dispositivo tem a liberdade de associar esta memória a alguma coisa que seja compreensível para o ser humano? Entenderam que, a cada interruptor novo ou a cada bit novo que nós associamos, vamos sempre dobrando a capacidade da nossa memória? Quando tínhamos um bit, nós tínhamos apenas duas informações, o zero e o um. Mas, quando incluímos mais um bit, nós tínhamos agora quatro combinações possíveis. Ou seja, dobramos a capacidade mais uma vez. Então, com três bits ou três interruptores, teríamos oito combinações. Com quatro, teríamos dezesseis. Depois, iríamos para trinta e dois, sessenta e quatro, cento e vinte e oito e duzentos e cinquenta e seis. Opa! Esse número me parece familiar. Lembram do código IP, onde eu disse que o número de cada bloco varia de zero a duzentos e cinquenta e cinco? Pois bem, zero a duzentos e cinquenta e cinco são duzentas e cinquenta e seis combinações. E isso quer dizer que, no computador, a gente precisa de oito bits para armazenar isso. E esse é o motivo de cada bloco ter esta variação. Bom, então, o protocolo IPv4 diz que o endereço IP é formado pela combinação de oito, mais oito, dezesseis, mais oito, vinte e quatro, mais oito, trinta e dois bits. Com trinta e duas chaves, ou trinta e dois interruptores, ou melhor, com trinta e dois bits, nós conseguimos ter quatro bilhões, duzentas e noventa e quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil duzentas e noventa e seis combinações possíveis. Então, a nossa rede de internet, utilizando o protocolo IP versão quatro, permite que o mundo tenha nessa rede algo perto de quatro bilhões de endereços. Isso pode até parecer algo grandioso, imaginar quatro bilhões de dispositivos conectados. Mas a gente não pode pensar apenas em computadores conectados. Teremos também, a cada nova invenção, milhões de novos IPs sendo gerados. Como quando os celulares entraram nessa rede, os consoles de videogame, as TVs smart, câmeras de segurança, centrais de alarme e por aí vai. É claro que exagerei um pouco nisso, porque muitos desses dispositivos ficam isolados nas nossas redes domésticas e não concorrem diretamente com os endereços da internet. Mas eu só quero dizer que a criação de novos IPs na internet está exigindo que repensemos o protocolo IPv4, que logo ficará sem endereços livres. Então, os nossos engenheiros, da mesma forma que precisaram um dia criar um bit a mais no nosso farol, precisaram trabalhar em um endereço com maiores possibilidades. E desenvolveram, então, o protocolo IPv6, que tem, em vez de trinta e dois bits, uma capacidade de cento e vinte e oito bits. E isso significa que cada endereço será composto pela união de cento e vinte e oito interruptores, ou cento e vinte e oito bits, que vão permitir uma monstruosidade de combinações. E acredito que isso pare por aqui até o final da internet ou do planeta Terra. Fato é que, com cento e vinte e oito bits, seria inimaginável pensar em uma nova versão de protocolo, pelo menos para a questão de endereços. Porém, devemos prever que cento e vinte e oito bits será uma informação bem mais pesada que trinta e dois bits. E ainda não temos uma ideia do quanto isso poderá impactar na performance final. Mas, é fato que a performance poderia ser um motivo para se repensar estes endereços. E, com isso, a necessidade de, quem sabe, um novo protocolo. Agora, aprendemos que, atualmente, usamos trinta e dois bits devido ao protocolo IPv4 e vamos usar cento e vinte e oito bits no futuro muito próximo, quando, assim, as organizações governamentais determinarem. Mas, se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar nas configurações de rede de seus dispositivos de comunicação, já vão encontrar o protocolo IPv6 instalado nos seus computadores, para que já estejam preparados para o sinal verde desta mudança, para o protocolo versão 6 ou IPv6. Legal, pessoal. Agora, os termos relacionados a protocolo IP, o IPv4 e o IPv6, já deixam de ser um cara misterioso. E sabemos que eles é que são responsáveis com os endereços de rede IP nos nossos equipamentos. Como o protocolo atual é o protocolo IPv4 e o endereço IP deve ser único numa rede, devemos entender que a nossa rede deve rigorosamente obedecer regras externas. Exemplo, será que podemos usar um endereço qualquer para a nossa rede? É claro que não. Primeiro, vamos entender que dois computadores da mesma rede não podem ter o mesmo número IP repetido. Aqui vou fazer um teste e atribuir o endereço IP 192.168.050 a este computador e vou informar a rede que este endereço será fixo. Observamos que o meu computador agora está funcionando e navegando normalmente na rede interna da minha casa como também na internet. Agora vou configurar um segundo computador com o mesmo endereço IP fixo 192.168.050. E notamos que embora eles tenham um endereço MAC diferente, o endereço IP será igual. E nós notamos que este computador não consegue então ingressar na rede. O roteador quando percebe que ele tenta entrar com um IP fixo que já existe na rede, ele nega a inscrição deste computador na rede e portanto ele acaba perdendo tanto o acesso da internet quanto o acesso à rede interna doméstica. Enquanto isso, o outro computador continua navegando e continua tendo acesso à rede normalmente. Então podemos concluir que sempre que houver repetição de endereços IP, o segundo computador que tentar ingressar na rede com o mesmo código IP não receberá acesso à rede. Agora vamos imaginar o que poderia acontecer se o nosso computador fosse cadastrado com o mesmo endereço IP, só que de um site da internet. primeiro vamos descobrir qual é o endereço IP de um destes servidores e para isso eu vou utilizar um comando no prompt do Windows chamado PING e ele vai me revelar qual é este endereço. Agora vamos testar se este endereço é o endereço do site digitando diretamente no browser o endereço IP obtido. Ok, na certeza desta informação, vamos então imaginar que eu sou aquele cara que não conhece nada de rede e por um acaso da vida, principalmente por falta de conhecimento, eu sem querer usasse este endereço na minha rede e no meu computador de forma que o computador funcione numa rede com o mesmo IP daquele site. Com isso, eu estaria criando uma inconsistência na minha rede, infringindo uma regra de atribuição de IP para redes domésticas e principalmente no trato daquele site. Será que meu computador teria algum problema? Bom, primeiro pessoal, a gente vai precisar configurar o roteador para que eu tenha uma rede doméstica com as características do IP inicial que é utilizado lá naquele site. Então, aqui eu estou fazendo as configurações do roteador. Uma vez finalizada a configuração do roteador, agora podemos atribuir aquele IP como sendo o IP fixo deste computador. E agora observamos que este computador está com a rede interna doméstica funcionando e também está acessando os sites. Observe que eu vou entrar no mesmo site daquele IP daquela loja. E vocês observam que aqui, neste computador, até está funcionando bem. Aqui encontramos a primeira inconsistência. Quando estamos dando o comando PING neste momento, o retorno do comando PING está evidenciando um tempo muito mais rápido. Com isso, evidencia-se que quem está dando o retorno do comando PING não é mais o computador do site lá na internet, mas o meu computador aqui da minha rede interna. Então, já temos a primeira inconsistência aqui nesta máquina. Agora vamos ver o que acontece quando o outro computador, que também faz parte da minha rede, envia uma solicitação para a internet, utilizando o IP daquele site. Será que vai funcionar? Bom, nós observamos que agora, uma das coisas que nós notamos é que o site não está montando a página corretamente. Está havendo alguma interferência que está sendo criada neste computador. Porque o computador que faz parte da minha rede doméstica está utilizando exatamente o mesmo código IP do site que está na internet. Isso vai criar problemas de lentidão e problemas mais sérios quando, principalmente, formos navegar neste site. Observe aqui no prompt do DOS, principalmente, o tempo de resposta como foi alterado quando nós fizemos esta mudança. Observe como o tempo de resposta caiu. Isto está evidenciando que o computador que está dando a resposta no comando PING não é mais o servidor do site, e sim o computador da minha rede doméstica. Isso acontece porque, como existe um IP na minha rede doméstica, que é exatamente o mesmo IP da internet, o roteador entende que quem deve responder é o computador da minha rede doméstica e não manda mais a requisição para a área externa pelo site. Observaram como, quando fazemos esta configuração de forma equivocada, pode criar interferências e problemas sérios na nossa rede? Agora, vamos voltar as configurações ao normal. Então, primeiro, vamos reativar o roteador com as configurações originais e também vamos tornar o computador com o IP variável, determinado pelo próprio roteador. Agora, voltando naquele computador que estava sofrendo as interferências do site, vamos colocar o comando PING novamente e ver o que acontece. Agora sim, observamos que o computador voltou a responder normalmente e, se entrarmos no site daquela loja, vamos notar que o computador voltou a funcionar e a processar a página corretamente. Peraí, se todos os computadores da minha rede estão com problemas de acessar aquele site, será que eu posso ter derrubado o site do ar? Bom, se alguém pudesse derrubar qualquer site com essas configurações de rede doméstica, então posso dizer que, se isso fosse possível, quase nenhum site hoje estaria funcionando. Afinal, o que mais teríamos seriam pessoas querendo derrubar sites e configurações malucas em redes domésticas, derrubando sites até de forma não intencional. Então, nem precisa pensar muito a respeito disso. Bom, essa foi uma configuração absurda com intuito de aprendizado, mas que exemplificou bem a necessidade de seguirmos regras. Então, qual seria a grande regra que precisaríamos aprender? A nossa rede doméstica e todos os dispositivos configurados nela devem receber endereços IP dentro de uma destas faixas. Os outros endereços IP possíveis são para tudo aquilo que esteja fora do nosso domínio residencial. Estou falando de IPs usados para a rede internet do Brasil e de demais países. Desta forma, configurando com estes IPs os nossos dispositivos internos, jamais corremos o risco de usar um IP que possa dificultar o excesso a um site ou serviço da internet. E obedecer esta regra, além da regra não duplicar endereços, é de vital importância para a nossa rede ter uma boa performance. Mesmo assim, com estas faixas reservadas para as redes domésticas, vamos sempre que possível adotar o IP inicial 192.168.0. Quanto mais perto de um padrão, sempre será melhor e mais fácil acharmos suporte e soluções para as nossas redes. Deixo claro que todos têm a liberdade de configurar as suas redes da forma como desejarem. Na próxima aula, vamos falar um pouco sobre a intensidade de sinal wireless, quais os riscos e problemas que isso pode causar e o que são os canais utilizados em redes sem fio. Eu deixo para vocês aí um forte abraço e até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.